Olha, rapaziada, eu já vou adiantando, esse vídeo não é de análise, esse vídeo não é, acho que nem de opinião, pode ser considerado uma opinião, mas esse vídeo é quase de desabafo, eu queria dividir o sentimento que eu tenho nesse momento, óbvio que é um sentimento afetado ali pela frustração e pela lamentação do que aconteceu no jogo contra o América, mas eu acho que, assim, pode refletir também em outros atleticanos e eu queria dividir isso com vocês de uma maneira que a gente pudesse debater o futuro nessa temporada do Atlético, né, um ano antes do centenário do clube, eu sempre faço questão de lembrar disso, é importante a gente lembrar disso, e assim, o que mais me entristece nesse cenário como um todo, e vai, obviamente, de encontro ao trabalho do Turra, vai de encontro ao trabalho do Filipão, eu acho que o sentimento nesse cenário é tristeza, eu não tô puto, eu não tô revoltado, eu tô triste, é porque poderia ser diferente, sabe, eu acho que, assim, é, quando algo tá na nossa mão e a gente pode fazer diferente, e a gente não faz, gera arrependimento, quando algo não está sob o nosso controle e a gente entende que poderia ser diferente, eu acho que ele gera esse sentimento de vazio, esse sentimento de tristeza, óbvio que esse sentimento não existiu quando a gente se classificou na Libertadores contra o Libertal, a gente se classificou na Copa do Brasil contra o Botafogo, acho que contra o Botafogo até existiu, mas são nessas derrotas que eu acho que tudo fica mais evidente, tudo fica mais claro, tudo fica mais doído de acompanhar esse atlético numa forma que, querendo ou não, ela é pouco sustentável, porque, assim, os defensores dessa comissão técnica, eles têm um discurso muito pronto, e é um discurso que, querendo ou não, faz sentido. Se a gente for olhar os resultados dessa comissão técnica, resultado que aconteceu contra, na Libertadores do ano passado, resultado que aconteceu no Brasileiro do ano passado, na Copa do Brasil do ano passado, no Brasileiro, no Paranaense desse ano, até agora na Libertadores e na Copa do Brasil, são resultados realmente bons. Talvez treinadores que jogassem de outra forma, eles não estariam trazendo resultados da maneira que essa comissão técnica traz. A eficiência dessa comissão técnica, ela é inquestionável. Infelizmente, ela é inquestionável, porque eu acho que é o que segura a comissão técnica do Atlético. Se não fossem os resultados, internamente, eu duvido muito que alguém olharia para a maneira que o Atlético joga e falaria, hum, interessante. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa interessante aí? Porque não tem, porque não tem. Na real, até tem. E eu acho que isso que causa o pior sentimento. Que o Atlético, ele tem um baita material, mano, mano. O Atlético tem um baita material, mano. O time do Atlético é muito bom. A gente tem um goleiro foda. A gente tem um dos melhores zagueiros do Brasil. A gente tem volantes e meio campistas aos montes para fazer várias combinações e encaixar em diferentes maneiras de se jogar. A gente tem bons atacantes. A gente acaba de sair de um dos jogos mais frustrantes dessa era Filipão. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que eu não estou com o sentimento tão ruim, nem naquele 5x0 contra o The Strongest, mas o sentimento, ele é tão complicado que a gente esquece do que a gente viu em campo. E não só nos momentos finais, mas, por exemplo, eu vi pelo menos 5, 6 jovens ali fazendo boas partidas, cara. A base do Atlético sendo feita por jovens de potencial que podem crescer, que podem dar o retorno técnico. Jovens que em algum momento podem estar no futebol europeu. Pô, cara, tem um Bento, velho. Tem um Bento, um goleiro, pô, de um nível altíssimo, super jovem. É difícil você achar no mundo um goleiro com a idade do Bento que renda o que ele rende, que garante resultado como ele garante nessa idade. E, pô, a imagem que vai ficar marcada do jogo é o Bento tomando gol. Você acha que isso deixa o Bento feliz? Aí você pode falar do Fernando, cara, talvez uma das grandes surpresas desse Campeonato Brasileiro, não só pensando em Atlético, um lateral seguro, chega bem no ataque, deu assistência, contribuiu na defesa. A imagem que vai aparecer do Fernando é ele saindo cabisbaixo. Você acha que isso deixa ele feliz? Aí você tem no meio campo uma dupla como o Eric, Christian, o Gumoura crescendo, cada um na sua função, sabe? O Eric mais responsável pelas transições, o Gumoura protegendo bem, dando uma bela assistência, o Christian mais uma vez sendo importante, sendo decisivo. O meio campo ali numa base de 24, 23 anos. Você acha que, pô, alguém sai feliz de um jogo como esse, apesar da boa atuação? E o que falar do Vitor Roque, cara? Mais um jogo onde o Vitor Roque é o melhor em campo, mais um jogo onde o Vitor Roque, ele, pô, engole uma defesa de Série A de Campeonato Brasileiro, faz gol e ele sai cabisbaixo, ele sai triste. Então, assim, não é só o sentimento do torcedor, é o sentimento do jogador do Atlético. Poderia ser diferente, poderia ser diferente, poderia ser diferente, porque é muito óbvio, poderia ser diferente. O próprio Eric falou isso depois do jogo. Mais um jogo que a gente faz o gol e recua. Mais um jogo que a gente perde pontos bobos. E esses pontos bobos evitam o Atlético estar ainda mais em evidência. O Atlético, hoje, ele é o sétimo colocado, pelo menos até esse momento. Pode ser que o Atlético termine em oitavo, enfim, esse primeiro quarto de Campeonato Brasileiro. Mas a gente poderia estar falando de um time no G4. A gente poderia estar falando de um time no G4. Dois joguinhos, cara. Eu não vejo problema nenhum perder pro Fluminense, eu não vejo problema nenhum perder pro Atlético Mineiro. Nenhum, velho. Mas eu vejo um problema do caralho a gente empatar um jogo como a gente empatou agora. Assim, eu acho que evidencia ainda mais que mudanças precisam ser feitas. Evidencia ainda mais que mudanças precisam ser... Assim, o caminho do Atlético urgentemente. Não dá pra gente aceitar de maneira tão passiva tudo que tá acontecendo. E assim, quando eu falo que não dá pra gente aceitar, é que não vai acontecer absolutamente nada. Porque assim, internamente, parece que se tem uma aprovação muito grande desse trabalho, mesmo a gente sabendo de alguns nomes que questionam muito por causa dos resultados. Acho que os resultados são os argumentos que levam a esse trabalho. Mas de desempenho, cara, assim, deixa um vazio muito grande no peito, que é o vazio que a gente vê em campo. Qual foi a jogada bem construída pelo Atlético? Talvez o gol. Talvez o gol tenha sido uma bela jogada. O gol do Cristian. O gol do Vitor Roque também foi interessante. O que mostra, quando esse time conversa, quando esse time tem jogo coletivo, quando esse time interage, se conecta, esse time ele consegue mostrar boas coisas. Mas assim, pergunta na moral pra vocês. Vocês podem garantir que essas construções foram por causa do Tour? Vocês podem garantir que essas construções foram por causa do trabalho que aconteceu durante a semana? Ou vocês acham que pode ter sido iniciativa dos jogadores? Porque isso me incomoda muito também. A gente olhar pra um Atlético, eu não sabia o que é digital do Tour, e a gente não saber. Assim, fica um grande ponto de interrogação. O que é o trabalho do Paulo Tour? Sabe? Poderia ser diferente, cara. Poderia ser diferente. O Tour fala que tem um respeito muito grande a esse grupo de jogadores. Cara, com todo respeito, não querendo me meter em relação de ninguém, não querendo afrontar nenhum contexto ali. Mas eu não acho que tenha respeito não, velho. Assim, é o que eu falo. Eu não quero um time com 70% de posse de bola, encantador. Eu não acho que seja isso o que eu tô buscando. E eu acho que a maioria da torcida do Atlético tá buscando. Torcida do Atlético tá buscando um time eficiente. E contra o América, por exemplo, durante boa parte do jogo, a gente foi eficiente. Mas não dá pra falar de eficiência quando a gente cede os gols que a gente cedeu. Não dá pra falar de eficiência quando a gente concede as chances que a gente concedeu, e a gente perde os pontos que a gente perdeu. O que o Atlético tinha de bom, foi embora junto com o resultado. Ah, mas você não vai comentar desempenho? Só vai comentar resultado? Quando o seu desempenho, ele é um grande ponto de interrogação, principalmente o desempenho coletivo, ou o seu desempenho acima da média, a gente se apega bastante aos resultados. E o Atlético de 2023 e 2022 é isso. Quando não tem o resultado, sobra muito pouco. Então, no final das contas, até obriga o nosso trabalho a ser de uma forma diferente. Mas, repito, vários jogadores fizeram uma boa partida. Eu só não consegui enxergar muitos mecanismos coletivos. Eu posso falar que o Alex ganhou muitas divididas, eu posso falar que o Fernando avançou bem, posso falar que o Roque segurou bem a bola, posso falar que o Canobo competiu. Mas, infelizmente, por exemplo, como eu tenho os meus amigos do Análise Verdão, eles fazem vídeo de análise coletiva a todo momento. Eu não sei muito como fazer, porque eu, de verdade, não consigo enxergar.